Olá, vamos falar sobre o eclipse solar? Olha só essa foto, cara. Essa foto foi tirada no satélite e mostra quando a Lua se atravessa na frente do Sol. A Lua, ela orbita a Terra. Imagina ali a minha Lua orbita na Terra, meu Sol lá no fundo, meu Solzinho caseiro. E eu sou aqui um observador aqui na Terra, observando o fenômeno. A Lua vai orbitando e ela passa bem pertinho do Sol. Olha, dá pra ver como ela vai passando e às vezes ela acerta o Sol. Nem sempre. E uma pequena parte da Terra é capaz de enxergar o disco do solar encoberto totalmente pela Lua. Olha lá. A Lua projeta esse cone de sombra e esse cone de sombra risca a superfície da Terra, porque bem na pontinha dele ele fica com sombra total. E ele pode ser parcial, pode ser total, pode ser anular, dependendo da posição. Ali o meu modelinho de sombra, que é o mais típico, acontece quando a Lua está na distância média. Aquilo ali se chama umbra, aquela região preta central ali. E é capaz de enxergar o eclipse total. Aí se tu tiver ali na fumacinha, na penumbra, ali tu vai enxergar o eclipse parcial, porque a Lua vai estar um pouquinho mais pro lado, não vai cobrir direitinho o eclipse solar. Então aquela questão do afélio, do periélio, ela de vez em quando pode passar mais longe da Terra e não ser o suficiente pra cobrir todo o disco do solar. E se tu tiver ali, tu não vai ver o eclipse solar total. Tu vai ver o eclipse anular, porque o diâmetro angular da Lua vai ser menor do que o do Sol. E ali nunca vai acontecer o eclipse solar total. E aí 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 E aí